Não sai daqui Meu peito dorme alto Chora, se o Senhor sair Consola Para ele Senhor, saudade Como eu sou Te deixei Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não não passe a sua presença Meus produtos me fazer crescer Eu não sou a Deus Ora em mim Salve a morte que eu estou Luz desse amor Eu toco o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não passe a sua presença Seus estudos me fazem Exemplo Quando minha alma se cansou Fosse minha força pra seguir Quando o meu coração calou Vou ser de decisão O meu ajudador O meu consolador Fiel Que doa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não passe a sua presença Seus estudos me fazem ser Amém Desta nova diretoria De dois mil e vinte e três Eu quero contar aqui com o secretário Eu vou pedir ele pra ler o nome Só o nome dos O cargo e o nome Eu queria convidar as pessoas que forem Citar o seu nome pra vir aqui na frente Pra nós e forçar os irmãos Lembrando os irmãos Que alguns não estão aqui Que eles tiveram que fazer algumas viagens Mas os irmãos que estiveram aqui presentes Nós vamos enforçar E os demais também Vão estar sendo enforçados Porém Eles não estão aqui hoje Foram justificados Eles falaram antes A razão de não poder estarem aqui Então Nós vamos passar para o secretário Vai estar chamando os irmãos Tesoureiros da igreja O Operador irmão Wallace Moreira E a irmã Esther Freitas Secretários da igreja Presbírito Paulo Lemos Jacne de Nael Superintendentes da Escola Dominical Operador irmão Wallace Irmão Leonardo Professores da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos Evangelista Paulo Evangelista Paulo Natanael E Marcos Felipe Professores das Crianças Toda a área infantil Irmã Delis Irmã Alteneide E a irmã Patrícia Professores de adolescentes Irmã Flávia E a irmã Isabel Secretários da Escola Bíblica Dominical Irmã Raíssa Lemos E a irmã Dâmaris Presidente dos Ovens Já com Jonathan E o Diáconi de Nael Regente dos Ovens Irmã Dâmaris Irmã Isaías Dirigente do Círculo de Oração Irmã Esté Oliveira E a irmã Luzi Nete Regente do Círculo de Oração Irmã Dâmaris E a irmã Alessandra Secretário do Círculo de Oração Irmã Rosilda E a irmã Alessandra Tesoureiras do Círculo de Oração Irmã Dâmaris Irmã Alessandra Porteiras do Círculo de Oração Irmã Rosé Nilda Irmã Márcia Irmã Ruth E a irmã Sônia Dirigente de Missões Presbítero Paulo Lemos Operador Irmão Wallace Coordenadores de festividades da Igreja Irmã Débora Nathanael Irmã Délis Dom Jonathan Evangelista Paulo Aldeneide Val Mirelli E Marcos Concedentes da Igreja Pastor Paulo Pereira Sua esposa Aldeneide E o pastor Antônio Oliveira Recepcionista da Igreja Irmã Nicole E a irmã Raíssa Lemos Sonoplastas da Igreja Sonoplastas da Igreja Daniel Henrique João Paulo E Efraim Kelsen Tesoureiros da Escola Bíblica Dominical Irmão Alessi E a irmã Esté Dirigente do Culto da Família Natanael Natanael E o Diácono Jonathan Equipe Pós-Festa Irmã Ruth Irmã Sônia Irmã Aldeneide E a irmã Lúcia Leide Esses são Os cargos Que foram distribuídos Para o ano 2023 Muito bem Então estamos aqui Esse exército Poderoso Como eu disse Isso aqui é apenas cargo Mas serviço É para toda a Igreja Os irmãos Podem muito bem Convidar qualquer um dos irmãos Para auxiliar No que for necessário Mas eu louvo a Deus Por esse grupo Que Deus levantou E nós deixamos Uma palavra Para toda essa equipe Que os irmãos São líderes Na sua área Né? E líder É referência E O outro Influência Referência E influência Que Deus possa abençoar Os amados irmãos E sabendo que O vosso patrão É quem? Jesus, né? É o Senhor O dono da serra Então tudo que for fazer Faça com amor Com dedicação E Deus será convosco Que Deus assim abençoe Nós vamos então De pé Convida a igreja De pé E nós vamos estar Passando a palavra Para o pastor Antônio Ele vai estar Orando e encorçando Os amados irmãos Amém 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 Latô Ou E nós vamos Amados irmãos Isso é pro éco É um prazer para mim ver os trabalhadores da Seara, os irmãos sabem que eu cheguei ao meu final, que eu não estou podendo trabalhar, mas eu posso ajudar naquilo que eu posso. E que Deus nos abençoe. Eu quero falar com os irmãos que vão trabalhar e, por certo, é esse ano, 2003, né? Eu levei 25 anos sendo escolhido para ser uma coisa e eu fazia, meu Deus, o que é isso? Mas é assim mesmo, aquilo que você não quer, mas Deus te quer, não é? Que Deus abençoe. Já pode orar, Paulo? Os irmãos, põe a mão no coração de vocês e pede a graça de Deus, viu? Aleluia! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe também. Paulo, pastor da igreja. Abençoe a sua família. Abençoe os hombreiros da Seara. Meu Deus também é quem está delito. Abençoe a Ele. Dá-lhe uma bênção de saúde e graça e fé para trabalhar na obra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.